Eu quero parabenizar o Acho Urbana aí pelo fato de terem feito a página no Facebook, né? E eu fiquei sabendo em uma hora a mais de 100 curtidas, então quer dizer aí que o trabalho de vocês já tá vindo à tona aí pra toda a Baixada. E com certeza vai fazer muito barulho aí pelo Brasil inteiro. Aê, saudações africanas, Taja Preta, Baixada Santista, Preta Rara, Negra Jaque, Reviva Rap 2011, mulheres inteligentes que não do corpo usam a mente. Sempre é conceito, cê tem os meus volumes. Cabeça no lugar e o rap não me ilude. Simplesmente nos une. Estou aqui com a Preta Rara, uma mulher que canta muito e vai falar um pouquinho da sua história pra gente. Bom, como você já me apresentou, né? Meu nome é Preta Rara, faço parte do grupo de rap feminino chamado Taja Preta. Bom, Taja Preta tem esse nome pelo fato do impacto que a palavra dá, né? O nome dá. Então a gente tinha mania, mania não, desde o começo do grupo, quando a gente ia se apresentar, não era pra falar Taja Preta Grupo Feminino. Porque não é, não tem o nome Grupo Feminino. Grupo é qualquer grupo. Então quando chamavam, Taja, agora com vocês, direto de Santos, Taja Preta. Então a galera achava o quê? Que ia entrar uns caras lá pra cantar, muito louco pelo nome do grupo. E aí já tomava esse choque de ser duas meninas totalmente feministas, de saia. E aí estamos aí na cena desde 2006, a fim de divulgar a real história da mulher, né? Não só da mulher, como do jovem e dos negros também. A música já vinha na tua família ou você é uma joia rara, assim? Não, então, meu pai sempre gostou muito de música, né? Ele era colecionador da época dos vinius e tal. Então desde criança eu sempre gostei de escutar música, até pelo fato de intermédio do meu pai. Aí foi até engraçado, porque meu pai na época, ele não gostava de... Ele sempre gostou de rap, só que ele não gostava de voz feminina cantando rap. Ele achava que, pelo fato de ser uma música mais agressiva, que ficaria muito bem com uma voz grossa, uma voz de homem. E aí ele mudou esse conceito e depois que eu comecei a cantar. Você ainda não conseguiu viver da música, ainda não? Não, infelizmente, né? É a minha luta aí desde 2006 pra tentar conseguir viver da música, só que no Brasil... Não só no Brasil, em vários outros lugares, mas é complicado. A gente gasta muito pra produzir as bases, pra poder se apresentar nos lugares, comprar uma roupa legal, pra se apresentar bem. E aí o nosso retorno mesmo é o retorno do público, de gostar de se identificar com as músicas. Então, como eu ainda não consegui viver da música, graças ao meu esforço, correr atrás, consegui me formar em história. E hoje eu sou professora de história. E aí, assim, eu sou professora de história através do movimento hip-hop. Então, me fala um pouquinho sobre essa pessoa que canta com você, que não pôde estar aqui, que você tá representando hoje. Fala um pouquinho dela. Bom, a Jaque é... eu costumo dizer que é tudo pra mim, né, velho? Foi muita coincidência, porque eu conheci ela desde criança. Só que na infância a gente não se falava, porque eu achava ela metida e ela também me achava metida. E aí a nossa aproximação foi pelo fato da grande coincidência. O nome dela é Jaqueline e ela tem uma irmã chamada Joyce. Meu nome é Joyce e eu tenho uma irmã chamada Jaqueline. Quando eu trabalhava numa locadora, ela chegou com aquele jeito marrenta dela, né? E aí, através daí, a gente, no primeiro dia, a gente já falou, ah, foi meio que uma rivalidade, né? Ah, tu curte rap? Então escreve uma música. E eu falei, ah, beleza. Eu escrevi uma música lá também. Marcamos de nos encontrar no outro dia e aí a música tinha tudo a ver, assim. Até o nosso trampo de trabalho, que é a falsa abolição, eu venho relatando a história dos negros antes da abolição. E ela escreveu a pós-abolição, só que por incrível que pareça, a gente não combinou essa letra. Caraca, o que acontece com a gente, velho? Eu escrevi de onde você parou na história, eu continuei. Eu escrevi sobre os negros agora, no tempo do contemporâneo, e você escreveu pós-abolição. E aí a gente começou a se abraçar, a chorar e montamos essa música sem mexer nada. E a nossa música de trabalho é a falsa abolição. E aí a gente começou a se abraçar, e aí a gente começou a se abraçar. Se você é sistema houff demos, para mim, eu preciso de sorrir. 13 de maio, a falta de libertação dos escravos, a princesa que nos informa e nos condena. O sistema faz apostas como adoradora, não do seu informação e nem do seuишema. Minha educação, nem do seu indagino. Aí foi filhação, libertaram os negros velhos, sem nenhuma posição. Até o bem felice. Obo condenado. Pequeno, negro sem pás, pra todo mundo sabe. Na escola não aprendeu, aprendi na escola da vida. Estudei me informando Nossa cultura esquecida Uma cara queimada Na escola nunca ouvi Fala de danada Somos obrigados a aprender o que é de fora Eu não faço a oriente Essa cultura não é nossa Me escrevi nas religiões afro-brasileiras Falando que é do diabo Mas temos que se mexer Pra acreditar Pra obter conquista É preciso recifitar Meninas, regras, não brinco como né canceta Somos todas iguais porque você me receita Meninas, regras, não brinco como né canceta Somos todas iguais porque você me receita E não tem como conversar com você Sem perguntar sobre preconceito Você em algum momento da tua vida Passou algum tipo de preconceito? Ah sim, vários né velho Vários, vários, infelizmente O Brasil Ele evoluiu tanto em tecnologia Mas nas coisas tão bestas, tão bobas Ainda é muito retrógrano É muito atraso né Eu como historiadora Trabalhando num lugar Que é tido como lugar burguês E tal Várias pessoas chegavam Achavam que eu era faxineira Mas nunca historiadora Entendeu? É tipo Ah, é você mesmo que vai acompanhar A visita com a gente? Só eu não me apresentei como historiadora Então tem desse choque Eu ando de turbante E hoje eu tô com o cabelo meio que amarrado Mas eu sempre ando com o cabelo fechado Turbante As pessoas olham estranho Já me falaram Ah, vai com Deus macumbeira Então tem essa mania de associar As religiões de matrizes africanas também De forma pejorativa Então é isso que eu trabalho Através das rimas Através das escritas Nas escolas também Quebrando esse paradigma E também mostrar que Quem, ao meu ver Quem sofre mais preconceito hoje em dia É a menina negra né O menino negro também Mas é a menina Pelo fato do cabelo A estética da mulher É muito afetada Nessa idade Porque sempre falo Do cabelo duro Cabelo ruim Aí eu paro e penso E falo Meu, meu cabelo nunca fez mal a ninguém Meu cabelo nunca teve vida Pra matar alguém Pra ser ruim Entendeu? Então é através dessas filosofias Através das poesias Que eu consigo Colocar um pouquinho de ideia E trabalhar essa questão Ainda muito agravante No Brasil Infelizmente O que te fez escolher essa profissão Historiadora Tão diferente Que a gente olha pra você Imagina que você é qualquer outra coisa Porque tem que ser muito inteligente Tem que gostar muito de ler O que te fez Ir pra esse lado da literatura? Então É o hip hop mesmo O hip hop como filosofia de vida Como acordar e falar Eu pertenço ao movimento hip hop É acordar e saber Que vai ter que matar vários leões Aí fugia Tanto dentro da escola Eu passo até um trabalho Com alguns alunos Sempre na primeira aula Eu falo Ah, eu andando na rua Qual seria a minha profissão? Isso pra aluno de quinta A oitava série, né? Aí falo Ah, cabeleireira Manicure São profissões dignas também, né? Que eu amo muito Só que assim Ninguém nunca pensa Que uma professora Pode usar dread Pode usar piercing Pode ser nova, entendeu? Então foi isso que me motivou A querer conhecer a minha história Porque infelizmente na história A história brasileira Ela é contada pelos vencedores Entendeu? E não pelos vencidos É muito fácil Você contar sobre a abolição Pelo lado dos bandeirantes Que eles foram Nossos heróis Mas, meu Eles mataram um monte de negro aí Que não tinha nada a ver com a história Então por conta disso Que eu quis aprender a história Pra entender a história dos vencidos E não dos vencedores Que é a história positivista Que a gente chama, né? Explica pra gente O quanto é difícil E o quanto é prazeroso Ao mesmo tempo Fazer esse trabalho O fruto mesmo pra gente É que as pessoas se identifiquem No que nós estamos escrevendo, né? E aí é legal A gente descer do palco E sempre uma mulher Uma menina Uma criança Enfim, um homem também Chegar e se identificar Com a história Caramba, já aconteceu isso Comigo mesmo Nossa, eu nunca ouvi falar Sobre a lei do sexagenário A lei do ventre livre E através da sua música Consegui entender o que é Então o fruto são esses mesmo E aí uma também da nossa Que a gente ficou muito feliz em 2011 Que a gente gosta muito Desde as antigas Agora que tá fazendo mais sucesso Pra mídia Mas sempre fez Que é o crioulo O rapper crioulo E aí teve um evento aqui em Santos A gente já tinha se apresentado com ele Em 2006 em São Paulo Só que como passa mó tempo O cara conhece várias pessoas, né? A gente achou que ele nem ia reconhecer E tal Aí ele chegou Antes de cumprimentar Ele cantou o refrão Da falsa abolição inteira Tipo Meninas, negras não brincam Com bonecas pretas Ah, as minhas parceiras Da baixada e tal Então pra gente Isso foi Muito gratificante Porque, pô É um cara que você escuta Que você tem como referência Lembrar do som seu É muito da hora Meninas pretas Não brincam com bonecas pretas Eu acho que Sem preconceito racial As irmãs querem passar uma mensagem No sentido de autoestima Ao nosso povo Só isso E união dos povos É isso que eu percebi E não é de hoje As meninas não correm, viu, Fih? Mas é a preta Deus abençoe, viu? E me fala uma coisa Uma curiosidade A gente aqui A gente fica abismado De saber que você é professora E as pessoas que sabem Que você é professora Também tomam esse susto Quando você fala que canta? Ah, gostei da pergunta Sim Toma um susto Tipo Nossa, mas você é professora E cantar rap? Ah, eu é Canto rap Vivo rap É a minha filosofia de vida Então eu gosto disso Porque é uma forma Que eu tenho pra explicar Pra mostrar Pra falar sobre o hip hop Algumas pessoas mais antigas Têm essa confusão ainda De não saber muito bem O que é o rap O que é o funk Então não discrimina ninguém, né? Eu explico o que é o funk E explico o que é o rap Você sempre foi assim Isso é preta rara Tipo, sempre foi diferente Isso Minha mãe que me chamava De preta rara Porque na época Eu era criança Todo mundo queria brincar E eu queria ficar lá Grudada com um radinho Lá de pilha Então minha mãe falava Ah, você é minha pretinha rara Ai, mãe, o que é rara? Rara é diferente Único Você tem algum trabalho Na internet? Nós temos o Facebook Que vocês podem procurar lá Taja Preta Rap Feminino Nós temos uma outra página Que é Taja Preta Moda Afro E aí quem quiser trocar ideia Conhecer nosso trampo Fotos e tudo mais Pode me adicionar no Facebook também O perfil 2 é preta rara 2 E negra jaque Eu queria terminar Dizendo pra você Que eu estou muito orgulhosa De te conhecer Pela tua vida profissional Que foi através dos estudos Através de provar Pra todo mundo também Que o pessoal Associa muitos negros A ser sempre Trabalhar pra alguém Ser sempre empregado De alguém Então você está provando Que não Que quando você tem Força de vontade Você consegue E pelo teu trabalho Que faz a diferença também Por ser mulher Por ser negra Por estar no meio De um monte de homens Que como você falou Aqui na Baixada Não tem muitas mulheres Então mesmo que estejam surgindo Vocês são pioneiras Parabéns Essa foi a preta rara A gente está falando Direto de Santos Programa Arte Urbana Negra sim Não sou mulata Ei Corrija suas palavras Negra sim Não sou mulata Nós somos negras Não importa o que haja Tá já preta no ar Pode acreditar Salve Saudações africana Arte Urbana Já que a gente está gravando aqui Eu quero parabenizar O Arte Cultura O Arte Urbana O Arte Urbana Depois você edita Não vai Voltando A taxe de O Arte Urbana A taxa de A taxa de A taxa de